Galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar aqui de faculdade. Se você não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu moro em Seattle e eu faço faculdade aqui. Só que eu também já passei por três faculdades no Brasil. Eu fiz um ano de turismo, um ano de biomedicina e medicina. Medicina eu terminei, tá, gente? Então foram seis anos. Então eu acho que eu tenho propriedade para comparar os dois sistemas e mostrar para vocês a diferença entre uma faculdade, estar numa faculdade no Brasil e uma faculdade nos Estados Unidos. A primeira diferença é os semestres, né? O meu curso de medicina foi anual, mas era uma exceção. Mas os meus dois outros cursos que eu passei eram semestrais, né? Dois períodos de seis meses por ano. Só que aqui você vai ter de tudo. Você vai ter quarters, que são trimestres, que duram três meses, né? São quatro quarters por ano. Você vai ter o 414, que é um período de quatro, um período de quatro, um mês de férias e aí um mini periodozinho de um. Você pode ter os semestres em si, que são, né? Seis meses. Você pode ter semestres de quatro meses. Eu sei, não faz sentido, mas eles chamam de semestres e dizem que dura quatro meses. Só concorda e segue o fluxo. Então você tem várias opções, né? De calendário acadêmico. Então é sempre bom que você pergunte para a faculdade como que funciona. Mas essa foi uma grande diferença quando eu cheguei aqui, que eu reparei. Essa é uma diferença que impacta diretamente na minha segunda diferença, que é o workload, né? O workload é a quantidade de trabalhos que você tem. Por exemplo, a minha faculdade é quarter, então são três meses. Então é muito mais compactozinho, é muito mais meio que acelerado. Então tem muita coisa para fazer em pouco tempo. Diferente do Brasil, pelo menos os cursos que eu estava, né? Tudo vai variar de curso, de faculdade, enfim. Mas comparando as minhas duas realidades, no Brasil, nos meus três cursos, eu tinha muita coisa para estudar. Medicina, então, muita coisa para estudar. Só que a gente tinha muita coisa para estudar e para se preparar para uma data de uma prova, de um teste, enfim. Filimestre tinha um trabalho ali e outro para apresentar, mas não era o foco, né? O foco era você estudar e aplicar nas práticas, né? Quando você estava fazendo as práticas no hospital, aula prática ou então quando você estava fazendo a prova. E aqui não. Aqui eu chego a ter entre oito e, sei lá, quatorze trabalhos por semana para entregar. Então alguns pequenos, alguns maiores, mas você obrigatoriamente acaba tendo que sentar a rabiola para fazer os trabalhos todo santo dia. E isso me incomoda, porque eu não gosto de ser obrigada a fazer nada. Então eu gosto de ter controle do meu tempo. Tipo, ah, eu vou fazer, vou estudar a sexta. Não, você acaba sendo obrigada a sentar todo santo dia para fazer trabalho e aí tu meio que gasta, sei lá, quantas horas só fazendo os trabalhos e aí tu meio que não tem tempo de estudar no seu estilo, né? E essa não é uma queixaminha, tá, gente? Eu conheço outras pessoas que estudam aqui na América do Norte ou aqui no Canadá que reclamam da mesma coisa. Um monte de trabalho para fazer que, enfim, é a realidade daqui. Mas para mim que já passei, né, por outros cursos com outra rotina, essa é uma diferença que às vezes me irrita. A terceira diferença são as notas, né? Aqui a gente usa o letter grading, que eu fiz até um post no Instagram sobre isso. Mas se você não sabe, o letter grading, ele é notas por letras. Então diferente do Brasil, que é de 1 a 10, aqui eles passam um monte de coisa. E aí depois eles fazem ali a somatória de quantos pontos cada um valia. E aí vem a porcentagem que você conseguiu no quarter ou no semestre, enfim. E aí cada porcentagem equivale a uma letra. No geral, usando assim só A, B, C, D, F, e não a mais e a menos, falando só das letras em si, de 90% para cima, daria nota A, de 80, 89, B, 70, 79, C, 60, 69, D, e abaixo de 60, F, de fail. Ou seja, você não passa. Claro que cada curso pode, reserva-se o direito, né, de exigir uma nota específica. Então pode ter algum curso que fale que se você tirar menos que 80% no final do semestre, você está reprovado. Então, mas no geral, as letras significam essas porcentagens. Uma outra diferença também é que a estrutura do diploma, né, principalmente o primeiro ano, os primeiros dois anos, eles acabam que obrigam você a fazer três matérias de humanas, três matérias de ciências, três matérias de ciências sociais e duas de gramática, né, mas isso geralmente o povo faz no high school, né, no ensino médio. E eu sei que no Brasil, a gente geralmente, em cada curso, a gente tem sempre aquelas matérias que a gente chama de encheção de linguiça, né, que eu sei que não são, eu sei que tem toda uma função de moldar o ser humano, enfim. Mas não tem uma aplicação prática com a profissão que você vai realizar. Só que no Brasil elas são pré-determinadas, né, você vai estudar isso, isso e isso, e geralmente é tudo numa área só. Sei lá, se você fizer direito, você vai ter... Não sei, porque eu não fiz direito. Tá, enfim, medicina, a gente teve sociologia. Tipo, eles determinaram que a gente vai ter sociologia, a gente teve sociologia. E umas outras lá, mas enfim. Aqui não, aqui você tem que fazer três matérias de humanas, três de ciências sociais e você escolhe. Então você pode, por exemplo, no seu primeiro ano de faculdade, nas humanas, estudar teatro, fazer uma matéria de comunicação e uma matéria de antropologia. E aí na ciência social você pode fazer uma matéria em arqueologia, uma matéria em direito, entendeu? Você escolhe isso, é muito legal, porque na minha concepção, permite que o aluno explore mais, se entenda mais e, na minha legal opinião, acho que reduz um pouco a chance das pessoas chegarem no terceiro ano e, nossa, não é isso que eu quero fazer. Sabe? Porque você já tá ali explorando. E você vai conseguir ver aonde que o seu coração te guia, né? Pra onde o seu coração te guia, enfim. E por último, uma grande diferença também são as opções de diploma. No Brasil, né, no nível de graduação, a gente tem o bacharel e o tecnólogo, pronto. Aqui a gente tem o bacharel, a gente tem o tecnólogo, só que no bacharel você tem o major, você tem o minor, você tem o double degree, que basicamente é, o major é a concentração principal do seu diploma, o minor seria uma mini-graduação que você pega com o seu diploma, que você pode fazer em outra área que não tem nada a ver com o que você tá estudando, você pode fazer dois diplomas em um só, e eu sei que no Brasil, quem faz comunicação social tem essa opção, né, de fazer jornalismo e publicidade, mas não é pra todos, né, não é pra todos os cursos que você tem essa opção, e aqui você consegue estilizar, de certa forma, o seu diploma bem mais do que você consegue no Brasil, e eu acho isso muito legal, é uma das coisas favoritas aqui pra mim, no sistema de ensino americano. Mas é isso, gente, essas foram as minhas diferenças entre as faculdades brasileiras e americanas, esse vídeo na verdade fluiu mais rápido do que eu achava, mas eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram se você gosta desse assunto de carreira, estudo e vida aqui nos Estados Unidos, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!